Rumos e desafios, eleições 2020. Apoio, Laboratório Célula Maca e Box Progresso. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios, eleições 2020 da Santa Cecília TV, ambissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é Márcio Cabeça, prefeito do município de Mongaguá. Seja bem-vindo, Márcio. Prazer todo meu, prazer enorme estar aqui com vocês. Nessa emissora que nós temos um carinho enorme de audiência maciça, né? Toda a nossa região metropolitana, Mongaguá não é diferente. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Beleza. Márcio, a gente não pode deixar de começar o programa falando a respeito daquela situação que envolveu o professor Arthur e depois todo o embate na Câmara Municipal com relação à sua condução ao município de Mongaguá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho que foi um momento muito delicado e complicado, acho que tanto pra cidade como também na minha vida pessoal. Acho que foi o pior momento da minha vida, que eu sempre falo isso pra você. A gente teve que ter um foco muito grande, né? Acima de tudo. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado muita sabedoria. porque é o momento que você... Eu sempre falo isso, né? Quando você paga por algo que você fez, é uma coisa. Pagar por aquilo que você não fez é a pior sensação do mundo. Ainda mais no meio que a gente vive, que é o político. Que as pessoas sempre têm os grupos políticos que extrapolam em relação a isso, acabam usando tudo isso de uma maneira muito ruim, esquecendo, às vezes, que mesmo sendo um político ou não, você tem filho, você tem filha, você tem toda uma família ali que sofre com tudo aquilo. Então foi um momento que eu sempre divido ele em dois posicionamentos. Houve um primeiro afastamento judicial, que eu não culpo ninguém, respeito. Acho que decisão tem que ser cumprida quando você tem essa decisão. E é assim que eu encaro na minha vida sempre, né? Diferente dos meus adversários, inclusive, que toda a vida que foi pra mim voltar, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né? Por não cumprirem eles a decisão. Mas naquele primeiro momento eu acatei. Tanto é que voltei, conseguimos lá vencermos nos tribunais e voltei pra governar a cidade justamente no dia 18 de julho, 18 de julho, dois meses depois. Fiquei 28 dias no cargo. Aí o segundo é que eu acho que foi uma coisa muito ruim, inclusive, pra cidade, porque aí eu sofri um golpe da Câmara. Quando eu falo golpe, tanto é que estou prefeito depois disso, provei isso, que foi um golpe, porque a Câmara, primeiro, ela não tinha... Eu era vice-prefeito na época, não era prefeito. Eu não assino nada num despacho. Não, a minha função era meramente política, dentro de todo o cenário. E a Câmara, sem prova alguma, alguns vereadores foram e caçaram o nosso mandato articulado hoje justamente por aquele que tinha interesse de assumir a cadeira da Prefeitura. Então, nós conseguimos depois, na Justiça, provar tudo aquilo que a Câmara, na verdade, mostrou em golpe e assim voltamos logo após, no dia 30 de outubro, salvo engano, dia 30 de outubro. E aí de lá pra cá, governando a cidade de Mongaguá. Foi um momento que eu acho que houve muita estabilidade pra cidade. Eu enxergo aquilo quando eu falo de golpe, porque justamente quem assumiu o poder, a gente sabe que sempre foi muito limitado dentro do município, nunca teve um trabalho prestado pra população nem nada. É aquele trabalhinho lá que era pra vereador, gastava lá o que podia e o que não podia pra se eleger vereador. Caiu, obviamente, no colo. Eu acho que isso faz parte aí de todo um cenário. E nós conseguimos aí, judicialmente, né, em todos os tribunais, provarmos realmente que estavam certos. Tanto é que vençamos em todos os tribunais. Então, acho que isso é uma marca muito positiva, inclusive, pra mostrar, em cima de tudo, a nossa transparência, acima de tudo, que tudo aquilo que nós falávamos era verdade. Porque a investigação e a operação que houve era contra o prefeito. E aí, identificaram aquela quantia de dinheiro junto com ele, na casa dele, que ele não conseguiu justificar direito a origem daquele dinheiro. E, na verdade, a Câmara, depois, quis dizer que os atos de governo eram realizados por você também. E é nesse sentido que eu digo, o Arthur estava cumprindo o quinto mandato como prefeito. Alguém que cumpre um quinto mandato como prefeito e, dadas as características de personalidade dele, você tinha espaço no governo do Arthur? Na verdade, eu fui um vice. Como vice-prefeito, sempre procurei tentar ser o diferencial de vice. Eu acho que, muitas vezes, o simbolismo, né, que o vice é aquele vice que só fica ali pra ganhar salário. Eu sempre briguei contra isso. Eu sempre tentei ser um cara muito atuante, né, tanto nos dois momentos meu como vice. Sempre procurei dar muita cara a tapa, correr atrás, brigar, realmente reivindicar, ter realmente o diferencial pra poder fazer com que saísse da mesmice desse cargo de vice-prefeito. Eu acho que isso a gente conseguiu demonstrar, tanto é que a gente conseguiu, com o trabalho, mostrar realmente, dentro do município de Mungaguá, criar um marco, né. Nós tínhamos, inclusive, um slogan, que é o vice que trabalha, porque isso pegou perante a população, diferente aí de toda uma situação que, muitas vezes, a gente vê. Isso não quer dizer que nenhum vice do Brasil trabalha. Eu estou dizendo que eu procurei fazer o meu melhor pra poder ter dentro disso aí essa marca. Talvez por isso até que criou tudo esse mal-estar, né, esse ensejo. E eu falo ainda uma coisinha bem particular, bem pior, que é o meio que eu vivo. É a ganância e a prepotência pelo poder. O poder, muitas vezes, deixa as pessoas cegas, né. Olha, é essa a única oportunidade que eu tenho. As pessoas, infelizmente, às vezes, esquecem de princípios, esquecem realmente de toda uma questão que eu, graças a Deus, sempre levo. Procurei ocupar todos os meus espaços, seja na vida pública como na vida particular, sem nunca passar por cima de ninguém, respeitando cada momento. E eu acho que isso você tem, você constrói de uma maneira sólida, você constrói de uma maneira concreta e não abstrata, né. Então, a gente procura sempre ter esse respeito pelas pessoas e, acima de tudo, saber o momento certo, saber a hora que tem que agir. Eu acho que são pessoas que se fissuraram naquele primeiro momento pelo poder e que quiseram o poder a todo custo. E a gente prova que isso, por um tempo, até perdura. Uma boa mentira, né. Ela vai perdurar, mas nada mais do que a verdade que vai solidificar, que vai deixar concreto, que vai deixar, acima de tudo, dentro de um alicerce para que as coisas dê certo. Então, e aí você, então, consolidado no poder, né, consolidado na prefeitura, como é que você, hoje, é a sua relação com a Câmara Municipal? Porque a gente sabe que o Executivo não faz nada sozinho sem a ajuda do Legislativo e vice-versa. Tem que ter uma sinergia ali, uma harmonia, né. Hoje há um ambiente harmônico entre a Prefeitura e a Câmara e se há esse ambiente harmônico, como é que você conseguiu construir isso? E o primeiro passo, que talvez foi um dos mais difíceis, porque antes de ser prefeito, antes de sermos lá, hoje, eu sempre falo isso, né, a maior caneta do município passa hoje por nossas mãos. A gente tem que ter muita humildade, tem que entender que isso é uma coisa que você tem que, não é para o resto da vida. Então, você tem que ter humildade de tentar fazer o melhor para o seu município. Obviamente que você vem, como ser humano, ferido, machucado, mas eu consegui deixar tudo isso de lado. Inclusive, alguns vereadores, na época, que passaram por aquele processo de cassação, que não estavam comigo, hoje fazem parte da base de governo, onde eu disse para eles assim, olha, Mongaguá já sofreu demais. Não são nove, não são 15 vereadores, 13 vereadores, nem um prefeito. Nós temos que falar que tem 56 mil pessoas que moram no nosso município, mais de 400 mil turistas que vêm para cá, que precisam de um direcionamento para a cidade. Então, vamos deixar as questões partidárias de lado, vamos deixar as questões pessoais de lado, e vamos focar no município de Mongaguá. Eu acho que só assim nós vamos conseguir fazer um diferencial para a cidade. É por isso que eu peço muito, assim, que eu agradeço muito a Deus para me dar essa sabedoria, porque como ser humano, muitas vezes não é tão fácil você tomar essas decisões mediante tudo aquilo que se passou. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu acho que hoje nós temos, dos 13 vereadores, nove compõem a nossa base de governo, acho que bem mais do que a metade para poder realmente direcionar. E são esses nove vereadores aí que vêm nos dando, acima de tudo, não só a estabilidade que a cidade precisava, mas ideias, proposituras, indicações, projetos, para que juntos possamos fazer a grande quantidade de obras aí que Mongaguá está tendo, mesmo no período de crise, mesmo com todas as dificuldades, e mostrando aquilo que eu falei, que a união, acima de tudo, e o respeito pela cidade tem que ser muito maior do que a vaidade, tem que ser muito maior do que as vontades pessoais e partidárias de cada um. Então, acabou dando certo. Obviamente que nem sempre todos aderem a isso, alguns têm os seus interesses pessoais, entre outras coisas, mas também que a gente respeita. Eu acho que a política tem esse passo, mas eu fico feliz com aqueles que entenderam, que acreditaram, e eu acho que quem ganhou com isso são 56 mil moradores que moram na cidade de Mongaguá. Beleza. Olha, eu tive a oportunidade de ler a peça orçamentária que você encaminhou para a Câmara, prevendo uma expectativa de arrecadação nesse ano de 2020 de aproximadamente 255 milhões de reais. A gente tem feito uma conta simples aqui, que é dividir o orçamento pela população. O doutor, você acabou de falar, 56 mil habitantes. Quando a gente faz essa conta, dos sete municípios que nós estamos aqui fazendo essa nova temporada do Rumos e Desafios, Mongaguá tem o sexto pior orçamento per capita. O que significa dizer que é pouco dinheiro para muita gente. Ainda que a população seja pequena, mas na proporção de todas as cidades da Baixada Santista, Mongaguá só está à frente de São Vicente, que é uma população de 350 mil habitantes. Então, é uma cidade que tem outra dinâmica, outros problemas. Mas está atrás de todas as outras. Deve ser muito difícil governar com uma escassez de recursos, não é? Muito difícil. Acho que é o grande desafio que a gente sempre fala. E mais do que isso, você levar o governo com responsabilidade. Você levar um governo com a seriedade de poder administrar de maneira concreta e objetiva. Eu acho que esse é o grande desafio em uma cidade como a nossa. Porque você tem uma população onde um bom percentual da população está muito numa região carente do município, onde as pessoas passam diversas dificuldades. E, ao mesmo tempo, a gente buscar voltar a ter a credibilidade para a cidade e a autoestima do Mongaguáense. Como se fazer isso com pouco recurso, com pouco dinheiro? Então, a gente conseguiu determinar uma diretriz, foquei em trabalho, foquei na seriedade para poder realmente fazer que isso acontecesse. Por quê? Porque é uma população que depende muito da prefeitura. Então, ela depende extremamente lá. Eu não tenho um hospital particular. Nós não temos... Escola particular é muito pouca. Então, tudo isso gera o quê? A procura do poder público de uma maneira muito mais forte, mais incisiva do que outras cidades maiores, como Praia Grande, Santos e assim por diante. Então, além de ter um orçamento muito melhor, criou uma estrutura para isso. Eu tenho buscado isso, trazendo grandes empresas para a cidade para buscar a primeira questão da geração de emprego. Eu entendo que a geração de emprego, juntamente com grandes empresas que geram esse emprego, a questão orçamentária do município vai começar a melhorar a partir daí. Você arrecada mais ISS, você arrecada mais de outras coisas. A construção civil, que a gente tem debatido muito, conversado bastante, investido bastante, que mesma coisa, além de gerar emprego, você lá montou um prédio, tem lá 200 apartamentos, você acaba depois tendo a oportunidade de melhorar o seu BTU, de melhorar toda uma estrutura. para poder realmente fazer com que as coisas andem. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que nós conseguimos em apenas um ano e meio, talvez um marco, que eu marquei isso com meus diretores, com as pessoas que trabalham comigo, nós temos a obrigação de fazer o que faria em quatro, em dois anos, e nós vamos fazer. Então, eu sinto hoje feliz, não que a cidade está a mil maravilhas, não é isso, mas de apenas um ano e meio, ter feito a quantidade de obras que nós fizemos, com aquilo que você mesmo falou, com muita propriedade, com o tamanho do orçamento que nós temos. Então, acho que isso mostrou uma seriedade, agradeço também deputados, agradeço também diversas, tanto se federal como estadual, que com as emendas no município como nós faz toda uma diferença, então, tudo aquilo vem ajudar para poder fazer com que esse desafio de administrar uma cidade, como você mesmo colocou, a sexta de sete municípios, e se nós falarmos da região metropolitana, passa a ser lá a oitava, porque tanto o Bertioga como o Guarujá também, entre outras cidades, vai estar na nossa frente, mas eu acredito que o foco que a gente tem de continuar nesse caminho, de poder recuperar é justamente para melhorar essa questão de orçamento, tendo em vista ainda de encarar uma pandemia como nós estamos encarando pela frente, onde fora o planejamento de 250 milhões, nós temos aí, pelo menos durante os três primeiros piores meses da pandemia, 40% a menos de arrecadação do que aquilo que previa para o ano de 2020. Mas o fato é que hoje o Mongaguá tem, por exemplo, o seu nome limpo, as suas certidões em dia, até para poder receber esses repasses. Tudo em dia, tudo certinho, mas aí você governar, mesmo assim, na unha, governar realmente, sabendo priorizar ali as questões, sem criar essas dívidas, porque tem às vezes as pessoas que têm o intuito, olha, eu vou ser prefeito e vou transformar isso aqui num país das maravilhas, tá? Como, né? Cadê o orçamento? Cadê o dinheiro? Aonde você vai fazer isso aí? E é muito fácil levar isso às vezes, infelizmente, para a população, fala de um jeito que as pessoas realmente se iludem com isso. Governar não é isso, governar é você entender que existe prioridades e prioridades, ela tem que ser feita em todos os setores, né? Mas é importante, está em dia hoje. Em dia, tudo certinho, tudo ok, conseguimos, inclusive, ter linhas de investimentos, de crédito, tudo aprovado pela Caixa Federal. Olha, nós vamos a um rapidíssimo intervalo, estamos gravando aqui Rumos e Desafios e Eleições 2020 com Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios e Eleições 2020. O convidado de hoje é Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá. Márcio, Mongaguá tem tribos indígenas, né? Eu gostaria que você falasse como é que é a relação do município com essa população tradicional. É uma relação saudável, legal, acho que bem próxima, a gente, inclusive, quando temos os nossos eventos, né? Tanto da questão turística, obviamente que esse ano com essa questão da pandemia tudo cancelado, mas a gente tem esse espaço para eles participarem, tem uma reivindicação, temos um contato, inclusive, na questão da educação, nós temos a diretora municipal de educação que é muito atuante com ele, está presente lá. Tem escola dentro da tribo? Tem escola dentro da tribo, tem toda uma questão de, vamos supor assim, a pessoa que faz a merenda é pela prefeitura, então tem toda uma estrutura de um elo de muitos anos já de ligação e a gente sempre procura aprofundar muito isso, principalmente o setor de educação muito próximo deles lá, das três aldeias indígenas que nós temos, então é uma relação muito, assim, saudável, acaba sendo para alguns pontos turísticos, inclusive para poder visitar, obviamente com uma questão de agendamento antes, tem todo um preparo lá entre eles, mas são pessoas realmente que tem um elo de ligação, quando pode vão até a prefeitura, vão no gabinete, a gente conversa bastante para poder realmente desenvolver um trabalho legal. O município presta algum tipo de auxílio, por exemplo, na área de saúde ou isso é feito pela FUNAI, por exemplo? É a FUNAI, que investe bastante nessa relação, mas obviamente dando suporte pelo próprio município. Toda vez que precisa, tanto na questão de medicamento, farmácia, quando precisa, obviamente, de um atendimento dentro das emergências do município, o município tem essa questão de parceria para poder estar atendendo. Tá certo. Eu gostaria, a prefeitura conseguiu, gostaria que você explicasse isso, justamente um trator anfíbio que vai para dentro dos canais e para desassorear os canais, entendeu? Eu gostaria, o Mogaguá tem muito canal, como é que é a questão do saneamento? A cidade tem 100% de saneamento básico, ainda tem jogar esgoto em locais inadequados, como é que é isso? Primeiro, a questão da máquina anfíbia, nós temos aí um trabalho que isso me incomodava muito, desde a época de vereador, você atinge o principal córrego que nós temos lá, o Barranco Alto, que corta os principais bairros da cidade, que vai do Jussara até a divisa com o Interaém, cortando a Genô de Campos, Itaguaí, Flórida Mirim, Balneário Plantaforma, e esse córrego, ele ficou muito tempo, até por uma questão condições ambientais, tudo, com ele fechado, você não tinha a limpeza dele, então são moradores ali que sofrem com a questão das chuvas, às vezes ficar ali na porta da sua casa 10, 12 dias, mais às vezes 30 dias com água parada, então nós investimos muito pesado nessa questão, para poder ter essa máquina anfíbia, que ela vai, na verdade, ela vai percorrer todo o córrego Barranco Alto, inclusive até a divisa com a cidade de Itaiaém, porque ela emenda com o rio Itaiaém lá na frente, é uma expectativa fora, obviamente, com um plano que nós investimos de uma empresa especializada de macro e micro drenagem, para poder realmente detectar onde é a solução para os problemas da cidade, para que a cidade não ficasse naquela questão, abre vala, abre canal, abre isso, abre aquilo, sem um planejamento, então nós investimos muito em drenagem, talvez eu consiga ser mesmo em um ano e meio um dos prefeitos que mais investiu nessa questão de drenagem, muitos até não gostam de investir em drenagem, porque é uma obra que ela não aparece, não vai placa, não vai nada, mas a gente pontua sempre essa questão, não só lá, como ali no bairro da Vila Atlântica, em frente à piscina municipal, nós tínhamos, qualquer chuvinha que dava, cobria ponto de ônibus, nós conseguimos oito tubulação, que ela passa por baixo da rodovia, ligando ao canal 3, nunca mais deu nenhum problema de chuva, no final da Nossa Senhora de Fátima, estamos com um canal transversal para buscar e estamos buscando a solução, o bairro de Itaoca passando por drenagem, no Guapiu, nós estamos trabalhando lá, porque foi feito o canal 2, mas precisa dar uma melhorada, então nós temos trabalhado muito e essa máquina anfibia realmente é sensacional, ela vai entrando, ela vai limpando, ela vai levando tudo aquilo que tem para abrir primeiro essa limpeza que está há mais de 30 anos ali parada, paralelamente fazendo algumas obras onde dá as ligações das ruas que passa o município, abrindo, na Dom Pedro é uma prova disso, nós já estamos mexendo lá para pôr duas tubulações a mais para essa vazão continuar tendo assim o atendimento, então são investimentos muito sérios, investimento realmente para não ficar simplesmente como muitos fizeram, como muitos falam, só no gogó, porque são moradores ali que te cortam o coração porque tem aquela coisa nossa da região metropolitana, olha, choveu, vai alagar, então tem os bairros específicos, mas ficava muito frio isso, vai alagar e fica por isso mesmo, então a gente conseguiu dar uma doutrina diferente, porque quando você vai no bairro, você vê uma criancinha de 4, 5 anos, mesmo sem chuva, ter que tirar a sua sapatilhazinha, sua sandalinha, para poder passar dentro d'água e achar que isso é normal, chega uma hora que não dá, então a gente realmente encarou isso, mesmo com a burocracia que existe, pelo curto tempo, a gente está feliz em poder estar levando a contribuição e a melhoria para essas pessoas que sofrem há mais de 30 anos. Mas e a Sabesp? A Sabesp, o saneamento e abastecimento de água, é pleno? Sabesp, nós estamos aí, inclusive agora, com onda limpa, continuando o tratamento, acho que o Mogaguá, é uma das cidades da região metropolitana que mais tem, se aproxima do 100%, hoje nós temos 93% de toda a cidade com saneamento e com obras, então não terminou ainda, vários bairros da cidade estão passando pela questão do saneamento, juntamente com a empresa que venceu da Sabesp, acho que se não me engano, é a JFG, uma cobrança muito forte porque o problema, nós temos dois problemas muito maiores, é brigar para ter o saneamento, mas também brigar com as empresas porque para onde eles passam eles destroem tudo, então fica a rua lá que estava perfeita, acaba destruindo tudo, então é uma cobrança mútua nesse sentido. Mas nós temos lá na Sabesp um grande gerente que é o Joaquim, tem sempre a gente que cobra, procura nos atender e ao mesmo tempo essa parceria com o Governo do Estado. O saneamento tem íntima relação com a bauneabilidade das praias e isso automaticamente atrai turistas que certamente é uma fonte importantíssima de riqueza para o município. Como é que está a bauneabilidade das praias de Mogaguá? Eu acho que nós temos aí hoje uma questão boa de toda essa estrutura e dos investimentos que foram feitos, é óbvio que nós temos aqui um outro problema como qualquer outra cidade da região metropolitana, mas procuramos estar atentos para poder corrigir como você mesmo falou, nós temos que entender sempre que a nossa indústria sempre vai ser o nosso turismo e o nosso carro-chefe sempre vai ser a praia. Da praia você vai ter que ter outros segmentos para poder prender e segurar esse turista na sua cidade. Então você tendo uma praia bem cuidada, ela planejada, que infelizmente ainda esse ano, que tudo que aconteceu ainda me deu uma ressaca que destruiu toda a minha orla, que realmente foi um prejuízo muito grande para o município, uma coisa, talvez, muitos anos que não se via aquilo lá, mas nós temos procurado investir naquilo que realmente vai agregar para poder fortalecer o turismo da cidade de Mongaguá. Um dos setores mais preocupantes é a saúde, não só em Mongaguá, mas nos municípios de uma maneira em geral. Nós consultamos aqui o índice de mortalidade infantil e vimos que Mongaguá tem uma taxa alta, a mais alta dos municípios da nossa região, 22,3 óbitos por mil nascimentos. Mongaguá tem uma maternidade? Mongaguá não tem a maternidade, a gente fala isso de uma maneira que a gente tem trabalhado muito com o governo do estado, já é um problema antigo da cidade, mas eu acho que o problema da taxa ainda não é a maternidade. Eu acredito muito que nós estamos aí planejando e trabalhando em cima disso, que é o trabalho de base, o trabalho lá desde o pré-natal, é ter o acompanhamento, é fortalecer mais esse vínculo com a mãe, fazer com que isso se destrincha por todos os postos de saúde do município para você ter um atendimento. Por que eu falo isso? Nós estamos em uma cidade onde nós temos lá, a maternidade na época que fechou foi porque pegou fogo, é uma briga que eu tenho com o DRS, com o governo do estado em relação a isso, e uma visão do próprio DRS, nós temos uma média de um parto por dia, um parto, um parto e meio, ou seja, a cada 30 dias, 40, 45 mulheres dão à luz no município de Mongaguá. Então, o investimento para manter a maternidade dentro de um município para ter um parto por dia, ele acaba sendo um investimento muito alto. Nós fizemos um pacto com o governo do estado, obviamente eu preciso do apoio do estado com a contrapartida para poder estar aberto essa maternidade, inclusive para vir para os outros municípios, porque quando a gente fala que Mongaguá não tem a maternidade, não é a realidade de Mongaguá. Hoje Mongaguá não tem a maternidade, Peruíbe não tem a maternidade, Itariri não tem a maternidade, Itaiaem não tem a maternidade, e Betoledo não tem a maternidade. O que nós temos é o hospital regional, que não é da cidade de Itaiaem, e sim do governo do estado para atender esses municípios que estão ali em volta, como o Guilherme Alvira é o hospital regional aqui da cidade de Santos. Então, nós temos essa contrapartida na onde a gente discute muito isso. Eu quero abrir a maternidade? Quero. Esse é um trabalho que a gente foca desde que eu tenha o apoio do estado, porque eu acho que não pode ser um projeto político, não pode ser uma coisa bonito de se falar. Por quê? Porque quando a mãe chega numa maternidade como a nossa lá no município para ganhar o nenê, se correr tudo bem o parto, porque lá nós temos o parto normal, temos o centro cirúrgico, parto normal, nasce o mongagoense com parto normal. Nós não temos a condição de fazer a cesárea devido ao investimento que tem que ser feito. Se o estado consegue dar essa contrapartida para a gente abrir, não vejo problema nenhum. O que eu não posso ser irresponsável é de abrir uma maternidade para a mãe que vai ganhar o nenê e de repente ali ela tem um eclamps, que isso acontece às vezes até normalmente, de cada 10 casos aí, um bom número acaba tendo eclamps ou acaba tendo o nenê precisar de uma UTI ou a mãe precisar de uma UTI. Eu coloco na onde? Eu não tenho. Então, quando você chega no hospital regional, um hospital que foi preparado para atender a tua região, eu estou há 5 minutos desse hospital. Temos toda uma estrutura para poder ter. É perto. normal, é perto. Então, a gente foca nisso aí. Prefeito, o senhor deixou claro, de repente a maternidade não é tão prioridade quanto outros aspectos relativos à saúde. Perfeito. Eu acho que esse esclarecimento é de fundamental importância. O senhor falou dos postinhos. Certo. Então, eu gostaria que o senhor falasse dos postinhos de saúde e de fato tem uma farmácia em cada postinho, é isso ou não? Nós estamos trabalhando muito nesse sentido para que cada postinho tenha sua própria farmácia. em que sentido que a gente fala isso? A gente vê aí, por exemplo, uma questão de muito mais humanização da realidade que já é um bom tempo. Então, eu cansei de ver moradores do Primavera, do Flórida, da Vila Atlântica, de Agenor, da Vila Operária tem que sair de casa para poder pegar medicamento numa única farmácia que é a farmácia central. Então, a pessoa chega lá às 6 horas da manhã fica embaixo de chuva e embaixo de sol. Então, a gente criou um projeto de descentralização. Cada postinho tem a sua própria farmácia. O paciente passa no médico e o médico vai lá e já pega o seu medicamento. Isso está em funcionamento, prefeito? Na verdade, nós estamos terminando porque, assim, os postinhos não tinham a farmácia. Então, eu fiz uma obra em cada posto de ampliação dessas farmácias. Está em fase final da obra para poder instalar a farmácia em seguida dentro desse ano que aí veio pandemia e tudo acabou prejudicando um pouquinho esse segmento. O senhor falou do munícipe que mora longe e que, de repente, tem que vir para o centro. Como é que é o transporte público em Mongaguá? Esse transporte está bom, ele é eficiente, funciona? Para atender o pobre, porque quem precisa de transporte público é o necessitado, né? O RIC, ele tem o carrinho e vai dar um jeito. Eu acho que o transporte, ele é um transporte adequado para o município, falhando ainda em algumas questões, principalmente nos bairros mais distantes, de você ter uma ampliação disso. E essa conversa que nós estamos tendo tanto com o pessoal da aviação como também vamos ter uma reunião marcada com o pessoal da lotação para criar diversos segmentos, ainda é um dos valores mais baixos de toda a região metropolitana, que se cobra hoje do contribuinte, mas ao mesmo tempo a gente precisa. Tem uma qualidade de ônibus adequado, mas ao mesmo tempo acho que precisa melhorar principalmente algumas logísticas e trajetos. Guarda Municipal de Mongaguá, prefeito, monitoramento por imagem, segurança em Mongaguá? Eu acho que foi um grande investimento também da nossa administração. Quando nós subimos tinha um carro a Guarda Municipal, hoje tem seis, criamos a Romul, que é a Ronda Municipal extensiva, todos os guardas não tinham nem colete balístico, hoje todos com colete balístico. Eles andam armados ou não? Armatezio, estamos criando um projeto com a Polícia Federal para poder ter em seguida essa questão, central de monitoramento que nós ampliamos também. Reforma no pronto-socorro central e o centro médico e a Genor de Campos, isso foi feito na sua gestão? Sim, nós entregamos aí um pronto-socorro moderno, diferente, foi muito criticado por isso. Aonde? O central? O central. E o centro médico nós estamos entregando agora no mês de agosto. Está já tudo pronto, tudo certinho, alguns detalhes para poder fazer a inauguração. Agora o PS foi uma revolução na cidade e na região. É algo realmente diferenciado, é um projeto modelo que nós vamos passar depois para a UPE e assim por diante e foi uma obra realmente muito com qualidade para atender a nossa população tanto em tecnologia como em atendimento. O senhor fez também uma reforma na Praça do Dussamba, é isso? Estamos nessa reforma, o investimento Dade, é uma verba do turismo, eu não posso pegar aquela verba e colocar em nenhum outro lugar, nós estamos investindo muito forte ali, que é um dos pontos turísticos da cidade, mas também trazer o lado familiar do dia a dia. Então vai servir como sempre serviu para os grandes shows do município, mas também no dia a dia da cidade com pista de atletismo, com um projeto bem diferenciado e familiar e esse é o objetivo. Está certo, prefeito, olha, eu agradeço profundamente a sua presença aqui, desejo sucesso na sua gestão até o final do ano e gostaria de fazer uma pergunta que essa é a dúvida que eu tenho e eu não sei a resposta. Tecnicamente, o senhor tem possibilidade de ser candidato à reeleição? Sim, sim, somos pré-candidato à reeleição com todas as condições tranquilas, jurídicas e assim por diante para poder fazer mais uma vez colocar à disposição da população o nosso nome. Está certo, desejo sucesso para o senhor até o final do ano no seu mandato, está certo? Olha, você ficou com rumos e desafios e eleições de 2020 em um especial aqui com o prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça. Continue com a programação da Santa Síria TV. Márcio Cabeça. Transcrição e Legendas Pedro Negri